Na vinda de Jesus Na vinda de Jesus O que aconteceu à minha esposa No leito só ficou o seu lugar Na firma meu colega que era crente Sumiu e ninguém sabe onde está O filho não regressou para casa O esposo desapareceu do lar É tão tamanha a destruição Desastres pela terra e no mar Meu pai me anunciava o evangelho De repente não ouvi mais falar Mamãe que era crente me amava Nem teve tempo para me abraçar Os crentes cultuavam na igreja Ficaram só os bancos no lugar Nas conduções sumiram passageiros E quem ficou não sabe explicar Mas vai aparecer quem já foi crente Só estes é quem poderão falar O que vocês acabaram de ouvir Eu mesmo já usei muito pregar Fiquei porque desviei Arrependido posso afirmar Foi Cristo quem arrebatou a igreja Feliz foi quem estava a esperar Foi Cristo quem arrebatou a igreja Feliz foi quem estava a esperar Foi Cristo quem arrebatou a igreja Feliz foi quem estava a esperar Feliz foi quem estava a esperar